Isso aí, gente. Agora, final de programa, já com o tempo até apertado, eu só posso agradecer a presença, a participação de vocês e dizer, rogar a Deus que abençoe o trabalho de vocês a cada dia. Sua despedida. Eu quero ainda desafiar você a fazer contato com o nosso e-mail e o telefone. Ainda temos poucas vagas, mas se você é membro de uma igreja batista e tem... a sua igreja te recomenda, você pode imprimir a ficha e fazer contato para participar com a gente. Se não for batista, não pode? Não, todas as igrejas evangélicas. Ah, bom, você falou que você é membro de uma igreja batista. Desculpa. Qualquer igreja evangélica. Aham, maravilha, pastor. Bom, eu quero dizer que se você quiser participar com a gente, o desfilo do Bloco Cheio de Amor, o Cheio de Amor, é no dia 17, terça-feira. Começa às 14 horas, a concentração é no posto 10. A gente vai ter a participação de dois grupos, que é o grupo Chega Mais para Cristo, da Pacientar de Nova Iguaçu e Amigos do Rei, da Pavuna. E também vai ter um DJ, Cauê Rocha. Se você quiser estar com a gente, vai ter uma camisa que é chamada de Abadeus, custa 20 reais e mais um quilo de alimento. A gente quer apoiar pelo menos 10 instituições com essa venda. E você pode conseguir a nossa camisa na nossa igreja, deve ter os contatos aí. Com certeza. E de segunda a sexta, na IBC Barra, qualquer outra informação, tem os telefones ou o site, entre em contato com a gente, pode participar com a gente. Você é muito bem-vindo. Maravilha. Chego. Quero agradecer a Rede Boas Novas por essa oportunidade. Também explicar que esse ano nós não vamos evangelizar na Rio Branco, porque está em obras. Então, nós vamos fazer em diferentes pontos do Rio de Janeiro, em Irajá, na Baixada, em diferentes lugares. Louvar a Deus pela vida do apóstolo Ezequiel, que foi um dos pioneiros. Verdade. Hoje, deputado e também meu sogro. Então, é uma bênção poder fazer parte desse corpo, junto com as outras igrejas que estão aí com esse mesmo objetivo. Muito obrigado. Obrigada a vocês mais uma vez. Obrigada a você também que está aí em casa, participou conosco. Ore pelo trabalho daqueles que estarão na linha de frente durante esse carnaval, divulgando o amor de Jesus. É importante. Todos eles, todos nós, precisamos de cobertura de oração. Orar é importante e vai dar a cobertura espiritual necessária. Obrigada mais uma vez. E terminamos o programa deixando você com a boa música de Iata Anderson. Paz. Pegada nova do Cacchiado, hein? Vai, 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 vai. É o Cacchiado. O Cacchiado já chegou. O Cacchiado já chegou. O Cacchiado da safona, no poder de Jeová. O Espírito de Deus já começou a batizar. No caqueado da safona, no poder de Jeová O Espírito de Deus já começou a batizar Quem é batizado, dá um gritão aí Simbora, Gainteru Tu é vaso de mistério, fogo, poder e alçã E quando prega a palavra, Deus te dá revelação Quem tá ligado, recebe a unção desse mover Deus e morre com o teu vaso, hoje Deus é te enche Quando você tava na prova, muita gente humilhou Te matou, te desprezou, não dava a paz do Senhor Deus pegou tua batalha e resolveu E o hino da vitória, que assim já pode cantar No caqueado da safona, no poder de Jeová O Espírito de Deus já começou a batizar No caqueado da safona, no poder de Jeová O Espírito de Deus já começou Vai, safoneiro Eita, glória a Deus Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Tchau, tchau